Não prometi a minha eternidade Mas do meu peito eu te entreguei as chaves Só por você criei coragem Orquestra um jeito pra te ter comigo Pois ser feliz sozinho é um desafio Com você eu quero estar unísono O tempo pode até me engolir A queda pode até me assustar Mas o salto é certo, amor Nem tente duvidar Por mais que eu queira declarar Me confessar pra sempre teu O veredito certo só Você quem pode dar O veredito certo só O veredito certo só O veredito certo só O veredito certo só O veredito certo só